O Brasil é o 96º país mais corrupto do mundo, segundo o ranking da transparência internacional. Que vexame, né? Mas ficar só lamentando não adianta nada. O que eu quero mesmo é encontrar soluções. A principal delas é mudar esse modelo político, baseado no Conchavo e no Toma Lá da Cá, porque o brasileiro não aguenta mais tanta bandalheira. A gente olha um candidato e a gente fala, nossa, esse cara vai melhorar. E a gente vê os aliados dele e fala, meu, como é que eu vou estar nesse cara com um aliado desse jeito? Desde sempre, desde Fernando Henrique, sempre foi um Toma Lá da Cá. Quem anda com pouco farelo come. Assim como o Lula, ele se aliou com a pessoa que desviou o dinheiro da merenda, quem é que te garante que o Bolsonaro não está aliado com alguém que não desviou alguma coisa e está em oculto? Sigilo de 100 anos. Não pode, né, gente? Agora rouba é a família toda. É filho, é mulher, é nora. É tudo rouba. Falar o quê? Que o povo está errado se o que a gente mais vê são escandos para tudo que é lado? Tem mensalão, petrolão, malas de dinheiro, propina no MEC, propina na saúde, motocicleta com dinheiro público, orçamento secreto, compra de mansões com dinheiro vivo. A gente tem que sair desse sufoco. Tem que dar um tchau para todo político que comprovadamente já desviou dinheiro público para o seu bolso, dos seus familiares e amigos. É por aí, pelo voto em gente honesta, que começa a mudança. Gente, vamos lembrar que o Ciro recusou três aposentadorias de ex-prefeito, governador e deputado. Nunca aceitou morar em palácio de governo, nunca usou cartão corporativo de ministro, nunca empregou seus filhos em cargos públicos e nunca foi processado por corrupção. Se você me der a honra do seu voto, pode ter certeza, vou fazer o que nenhum outro governo fez para reprimir a corrupção. Por exemplo, vou acabar com a reeleição para presidente porque essa busca por um segundo mandato tem transformado tudo que é o governo no imenso balcão de negócios. E tem mais, só vou nomear para o ministério quem aceitar abrir mão do seu sigilo bancário e fiscal para que ninguém tenha dúvida sobre a origem dos seus recursos. Ciro também vai limitar o fórum privilegiado, que hoje beneficia todos os políticos. Apoiar as condenações em segunda instância. E acabar com aberrações, como o orçamento secreto. E os sigilos de 100 anos sobre assuntos do governo. Como vocês já perceberam, o que eu estou propondo é uma profunda mudança do modelo político que está aí. E para aqueles que duvidam da minha capacidade de dialogar com o Congresso, eu lembro. Tenho mais de 40 anos de vida pública. Fui deputado, prefeito, governador e ministro. Eu sei muito bem que é possível negociar em bases limpas e transparentes. Mas se houver qualquer impasse que eu não possa resolver, vou convocar plebiscitos para ouvir diretamente a voz do povo. Esse é um instrumento previsto na Constituição que quase nunca é usado. Mas que eu usarei porque a democracia significa governar com o povo e para o povo. E é isso que eu vou fazer. Sim, dá para fazer uma política limpa e inclusive ter algo novo, né? Algo que realmente vai melhorar o Brasil. Eu acredito que dá para fazer política sem conchava ou sem corrupção. Dá para fazer uma política diferente e para isso a gente precisa de um ovo, né? Não sempre ficar colocando pessoas que a gente sabe que vai fazer e fazer e refazer. Nenhum país está livre da corrupção. Mas os países mais desenvolvidos criam mecanismos que tornam a corrupção muito mais difícil. Seja prevenindo, seja punindo com rigor quem desvia o dinheiro que devia ir para a educação, para a saúde e para a segurança, por exemplo. Conto muito com o apoio de vocês para a gente colocar esse modelo em prática aqui. Porque o brasileiro merece viver num país onde governo honesto não seja exceção. Seja regra, exemplo e motivo de orgulho para todos nós. Vira o único candidato com um projeto concreto de mudança. Além do progresso. E é esse projeto e essa mudança que conquistam cada vez mais apoio em todo o Brasil. O que se viu em Salvador. Em Aracaju. Essa polarização, em ódios e paixões, só faz levar o Brasil para a tragédia. Eu quero ser o candidato que vai reconciliar o Brasil. E no Recife. Seguiu também em Campina Grande, na Paraíba. No Norte do Brasil, o apoio também foi grande. O Brasil prefere a mudança, a rebeldia e a esperança. O Brasil prefere Ciro. O Brasil prefere Ciro. O Brasil prefere Ciro. O Brasil. O Brasil prefere Ciro. O Brasil prefere Ciro. O Brasil prefere Ciro. O Brasil prefere Ciro. O Brasil prefere Ciro.